Música Boas pessoal, daqui é o Rice e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo que vos trago é apenas para vos informar que no próximo domingo, dia 6 de dezembro, o canal faz um ano de existência. Pois é manos, parece que foi ontem que tudo começou e já passou um ano desde que foi lançado o primeiro vídeo no canal. E que melhor maneira de comemorar isso do que com um carmite com inscritos na PS4. É verdade, os carmites estão de volta já este domingo na PS4 e para a semana vai ser na PS3. Para o carmite da PS3 eu faço um vídeo a explicar tudo lá para quarta ou quinta-feira da próxima semana. Por isso pessoal da PS3, aguardem por esse vídeo. Bem, antes de passar às regras para este carmite na PS4, especial um ano de canal, fica a informação que o carmite vai ter início às 15 horas hora portuguesa, ou seja, 3 da tarde. E todos que estejam interessados em participar, mas por algum motivo eu não vos conseguir convidar, façam um Join Session a partir das 15 horas. Se não sabem como se faz, vejam agora no vídeo o que precisam de fazer. Como estão a ver, é só irem ao meu perfil e têm a opção que diz entrar na sessão. Já agora quero agradecer que eu usei aqui o Zezinho nipónico como exemplo, para vocês perceberem melhor. O meu nick na PSN é rice__pt, para quem quiser participar, mas que ainda não é meu amigo na PS4, poder adicionar-me. Vamos então passar às regras. Primeiro, este carmite vai ser sem categoria específica, ou seja, vocês podem ir com qualquer carro que queiram. Vocês até podem ir de panto, se quiserem. Isso fica ao vosso gosto. Segundo, dirijam-se para o parque de estacionamento onde vai ser o início do carmite, entrem devagar, estacionem em condições e saiam do vosso carro. Manos, evitem ao máximo andarem constantemente com o carro para trás e para a frente. Assim que chegam, estacionam, não mexam mais, porque senão acabam sempre por atropelar alguém, ou arriscar o carro a alguém, ou arriscar o vosso carro, e então depois têm que ir novamente à Los Santos Customs para reparar, e com isto o tempo vai passando e o carmite vai se alongando e não se faz nada de jeito. Por isso, tal como eu já disse uma vez num carmite passado, evitem ao máximo andar sempre constantemente de um lado para o outro. Terceiro, se por algum motivo vocês tiverem polícia atrás de vocês, afastem-se do pessoal e liguem logo para o Lester para removerem o vosso nível de procurado. Quarto, quando eu disse é para arrancarmos para outro local, vocês vão devagar e mantenham sempre uma distância de segurança do carro que vai à vossa frente, para que se ele travar, vocês também tenham tempo de travar sem baterem nele. Assim como os que vêm atrás de vocês, no caso vocês travarem, eles também terem tempo de travar sem baterem em vocês. Quinto, não são permitidas armas durante o carmite, nem mesmo flares. Eu sei que há muito pessoal que gosta de andar constantemente a mandar flares para o ar, mas é o suficiente para acertarem numa pessoa, ela começa a arder, depois esse chateia-se com o que mandou o flare e manda também de volta. Isto é uma bola de neve, estão constantemente nisto e o carmite, mais uma vez, vai se atrasando. Manos, eu sei que vocês conseguem comportar em condições, por isso quero que vocês se comportem como se estivessem mesmo num meet real. Quando se juntam com os vossos amigos, não vão andar constantemente à porrada uns com os outros, pois não? Estão lá para conversar uns com os outros e neste caso para apreciar os carros e também para depois eu conseguir fazer uma boa edição do próprio carmite. Bora lá fazer um excelente carmite, especial um ano de canal, porque eu acho que o canal merece e vocês também. Por isso conto com a vossa ajuda para que corra tudo pelo melhor e para isso basta vocês respeitarem-se uns aos outros e ouçam sempre as minhas indicações, ok? Por hoje é tudo, daqui foi o Rice, espero que tenham gostado da surpresa, se gostaram deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo. Over and out! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho